Quero saudar a amada igreja com a parte do Senhor. Jesus é lindo e fiel, isso que importa. Promessa tem que ser cumprida quando Deus está na frente. Promessa tem que ser realizada quando Jesus age. Quem espera alcança. Tinha uma promessa na minha vida há 10 anos. Não murmurei, não critiquei, só confiei. E as vezes eu falava assim, como Jesus pode acontecer? E Jesus sempre falava, quando Ele quer agir ninguém impede. E fiquei pensando como que poderia acontecer. Tem 25 anos que Jesus levou minha filha. Só fiquei com ela 6 meses. Mas o meu sonho era ter uma filha mulher. Eu tenho 4 homens. E 14 netos. Está com 4 dias que nasceu o número 14. Para mim é uma honra. E aí eu falei para Jesus que... Ele falou assim que ela ia me dar. Porque Ele ia cumprir o desejo do meu coração, mas não era a vontade dEle. E quando a neném fez 6 meses, Jesus preparou e levou. Não zombei, não critiquei. Só doeu dentro de mim. Foi passando os anos, foi passando os anos e o Senhor sempre falava. E eu, assim que eu ganhei ela num domingo, numa segunda eu a operei. E o Senhor falava assim para mim que o que eu queria não era da vontade dEle. Mas o que Ele ia fazer era da vontade dEle. E eu comecei a pedir ao Senhor que a vontade dEle se cumprisse na minha vida. E um dia Deus usou um vaso e falou que ia me entregar uma criança nas minhas mãos. Mas antes de entregar uma criança nas minhas mãos, eu ia ficar viúva. E depois, em poucos meses, Ele ia me entregar uma criança. E eu falei assim, mas Jesus é caro demais. Mas fiquei quieta. Depois que meu esposo faleceu, depois de 6 meses que meu esposo faleceu, Deus fez a promessa de 10 anos. E eu tinha um sonho, que se um dia Deus me desse uma criança, e eu tinha vontade de adotar qualquer coisa que eu queria fazer para me ter essa pessoa. E o nome da criança que eu tinha que ter vontade de colocar era Rebeca. E nisso eu estive em Brasília, fiquei uma semana lá, Deus usou um vaso e falou que a promessa de 10 anos que Ele tinha falado ia se cumprir na minha porta, ia chegar nos meus braços. E eu fiquei tão assim, sem entender, quando terminou o culto, a pastora foi lá de novo e falou assim que aquilo ali era um mistério. Não adiantava eu querer saber, porque era um mistério. Também fiquei calada. Depois de uma semana que eu cheguei, Deus preparou uma neta filha nas minhas mãos. E o nome dela chama Rebeca, gente. Ela tem 3 meizinhos. Você sabe o que é o amor de mãe voltar tudo de novo? Pois voltou. E a promessa que Jesus fez foi brotar o amor no meu coração, reviver. É como se Jesus, é tipo assim, Jesus apagasse aquela dor que eu estava sentindo da perda do meu esposo e colocasse uma criança, uma luz dentro da minha casa. Então, muitas promessas, a gente não entende como Jesus quer fazer na nossa vida, questiona, murmura, critica, mas não entende o trabalhar de Deus. Vai anos, vai meses. Mas quem espera alcança, quem espera alcança a promessa do Senhor. O meu filho não teve condição de criar a minha esposa e me deu para me criar. Eu nem acreditei. E Deus falou comigo mesmo no meu quarto, que o que eu queria não era a vontade dele, mas o que ele entregou nas minhas mãos era a vontade dele. Então, isso é o que? Promessa revelada e cumprida por Jesus Cristo. Muitos não acreditam, muitos zombam, que filho, que nada, só operado, como é que Deus vai me dar filho? Mas não entendem o projeto do mistério do Senhor. Não entendem. É por isso que nós, muitas vezes, perdemos as bênçãos. Porque antes de receber, antes de guardar, já murmurou, já não acreditou no milagre. E eu acreditei, esperei dez anos, meus irmãos. E esses dez anos, cada dia que Deus falava comigo, Ele renovava mais ainda a minha força para eu ficar esperando. Então, cada dia Jesus vai te renovar para esperar o teu milagre. Então, confia no Senhor e crê que só Jesus é o dono do milagre. E eu também quero falar para a missionária Regina e a irmã Esther, que depois que eu vim aqui naquela quarta-feira, você não sabe a bênção que Jesus fez na minha vida, entre eu e Deus. Irmão, sabe qual é o teu verdadeiro amigo? É aquele que te dá a mão. Não é aquele que bate no teu ombro. É aquele que te dá a mão. Que dá o teu ombro para tu chorar. Aleluia. Eu estou aqui não para engrandecer a pastora Regina. Eu estou aqui para dizer o que ela fez por mim. Só eu e Deus e ela sabe, né pastora Regina? Então, daquele dia em diante que ela foi na minha casa, nós conversamos, eu me senti amada por Jesus e por ela. E eu te digo uma coisa, se tu tem um amigo, esse amigo vai te entender e vai te segurar na tua mão. Para onde quer que tu vá. O verdadeiro amigo é aquele que segura firme na tua mão. O amigo para bater no ombro tem muitos. mas para entender a tua dor é poucos. Então, eu sou grata a Jesus. Está lá, né? A Rebeca. Não dá um pingo de trabalho, viu gente? Jesus é lindo, maravilhoso. Dorme a noite toda. Ela vem já tomando mamadeira, ela toma mamadeira 11 horas, acorda só 6 horas. 6 horas eu levanto, faço um mingauzinho dela, quando acorda meio dia, viu gente? Meu dia acorda, preguiçosa. Não dá trabalho. E eu sou grata a Jesus, porque a promessa dele chegou na minha casa. Então, aguarda a tua promessa na tua casa. Se ele te prometeu, vai chegar. É lá, é lá que vai chegar. Se ele falou, é lá na tua casa. Não é através do teu irmão, da tua irmã, não. É lá na tua casa que vai chegar. Pode passar o tempo que for. Vai chegar, é lá. E esteja pronta para receber. E esteja pronta para agradecer. Tá? Eu estou muito feliz com Jesus e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.